Uso de cinto de segurança é fundamental, salva vidas, todos sabem, né? Mesmo assim, situações graves ocorrem no trânsito, pela falta desse item. Veja na reportagem de Rogério Antunes e Roberto Anísio. A Camila é motorista de aplicativo. A rotina diária é no trânsito. Um acidente há quatro meses serviu de alerta. O passageiro sem o cinto de segurança quando tudo ocorreu. Eu não tinha o costume de pedir para os passageiros colocarem o cinto de segurança. Aí um dia eu estava parada, parei num sinaleiro e veio um carro e bateu atrás de mim. E eu estava de cinto, mas meu passageiro não estava usando. E ele bateu a cabeça atrás do meu banco, né? Então ele ficou uns 15 dias com a cara toda roxa. E hoje eu não deixo mais passageiro andar sem cinto de segurança. É automático, pelo menos eu penso isso. Ao entrar no carro, a primeira coisa que vem à cabeça, gente. Olha isso aqui, cinto de segurança. E alertar quem está ao lado, quem vai no banco de trás. Todos devem estar utilizando esse equipamento que é obrigatório. Não utilizar o cinto de segurança no trânsito pode gerar multa. De R$ 195,00, o motorista perde cerca de cinco pontos na carteira de habilitação. Mas essa história vai além, porque envolve muitos riscos. A primeira atitude da equipe de socorro do Corpo de Bombeiros ao chegar no local do acidente é fazer uma avaliação da cinemática do trauma. O que seria isso? Verificar quão rápido estava aquele veículo e as deformidades do veículo, a posição dos carros. O fato da vítima não estar com o cinto de segurança já modifica de uma maneira a ser bem mais preocupante para a equipe de socorro. considerando que toda aquela energia e aquela velocidade foram transmitidas para o corpo da vítima e essa veio a colidir com outros passageiros, com volante, com para-brisa, e isso numa velocidade muito maior, sem o cinto. E isso, com certeza, potencializa muito a gravidade das lesões. Na análise de óbitos feita pelo Cotrans em Cascavel, dos 50 óbitos registrados, em acidentes de trânsito, sete pessoas não utilizavam o cinto. Infelizmente, em acidentes com vítimas graves, se observa com uma frequência bastante alta a ausência do cinto de segurança. Seja por negligência, por um descaso ou falta de conhecimento. No entanto, esse não uso existe e, infelizmente, acaba por agravar as lesões das vítimas que o Corpo de Bombeiros atende. Lembra da Camila? A motorista dá uma dica esperta. Não é questão de você pagar a multa, multa ali de R$ 196,00, né? É questão de segurança, porque tem horas que o acidente, ele te machuca e tem coisas que o dinheiro ele não compra, ele não paga, né? E saúde muitas vezes é uma delas, de você se machucar, sair lesado e não poder pagar por isso.